É isso aí pessoal, quinta-feira, 4 de setembro de 2014, Santos, esta aqui é a Fonte do Sapo. Pois é pessoal, nesta noite, vocês podem ver que está chovendo, chuviscando, não está chovendo muito, tem que chover bastante, então aqui, esta aqui, esta Fonte do Sapo, que a gente chama essa praça, é uma praça onde vem as pessoas andar de skate, bicicleta, patins, e trazem suas crianças, e é legal, é um lugar aqui no meio dos Jardins da Paré de Santos, onde as pessoas vêm aqui para curtir um pouquinho, e tem esse som gostoso, que é o som da fonte, Praça do Sapo, ou Ponte do Sapo, que hoje em dia está bem valorizado, é um lugar que as pessoas, o Santista e as pessoas em geral que vêm de fora também, vêm curtir um pouquinho essa tranquilidade aqui, em pleno Jardim da Praia de Santos. Quinta-feira, segunda-feira, dia 8 de setembro é feriado em Santos, Domingo é feriado 7 de setembro, só que é domingo, né, então, feriado nacional no Brasil, mas como cai no domingo, obviamente, que não vai fazer muita diferença com relação a alguma folga, né, mas lógico que tem a data cívica, que é super importante também. É isso aí, pessoal, e dia 8 de setembro é feriado em Santos, porque é dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Serrar, pra tocar em uma segunda-feira, então o Santista vai ter a segunda-feira aí pra aproveitar um pouquinho. Legal, né? Legal ouvir esse som da fonte. É isso aí, pessoal. Com o som da fonte, eu me despeço, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.